Mas gelada assim, ela come? É, é. Ela come, ela come. Tia! Acabei de jogar o carro do peixe fora. É. Tia! E ela passa a noite lá, né? É. E ela vai rogir pra mim. É, pede aí. E pede aí pra trazer a minha cabeça de alho pra mim. A gatinha voltou, a gatinha. O que que tem candinha? Essa cadinha não tem nome, não? Toda vez que eu saio, candinha vai pra rua, esperar. Não! 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 Não pode. Não pode, não. E se candinha não quiser mais ficar comigo, se quiser fazer aquela com C? Com C não, com a senhora. Com a senhora. Mas e será que se eu vou levar ela pra casa, ela ficar voltando lá pra você? Ô, mãe! O que que você fez? Seu culpa é sua. Mãe, seu culpa é sua, viu? Você que abandonou ela. Ah, eu te contei que a minha chorou. Não, não, menina, vem no vídeo. Eu postei aquele vídeo que você mandou, que ela tava...